O acidente envolveu este Astra, que trafegava na rua Itacolomi, quando foi atingido por um veículo Gol. Descontrolado, o veículo ainda atingiu esta caminhonete Dodge Dakota, de Camboriú, Santa Catarina. O Astra atingiu este Fiesta, que estava estacionado na região. O veículo foi arrastado até chocar-se com essa caminhonete Hilux, que também estava estacionada. O motorista do Astra foi atendido pelo corpo de bombeiros, mas não se feriu com gravidade. Danos materiais foram verificados nos cinco veículos envolvidos. As razões do acidente ainda serão oficialmente apuradas.